Na verdade, nós temos de começar a encarar de uma forma mais generalizada e mais enraizada na sociedade portuguesa a longevidade como um benefício, a maior esperança de vida como uma conquista. E ainda há muita gente que não vê assim e que não tem a devida consideração pela idade e não atribui às pessoas idosas o respeito que a sua experiência acumulada, que a sua vida e que aquilo que podem transmitir à comunidade vale verdadeiramente em termos do respeito que merece da sociedade. Nós não queremos as pessoas mais velhas a tratar de assuntos de mais velhos, apenas queremos as pessoas mais velhas a participarem na vida das suas comunidades e a poderem ter a oportunidade de se pronunciar sobre todos os assuntos que lhes interessam, porque pôr as pessoas mais velhas a tratar apenas dos assuntos dos mais velhos também é uma forma de segregação, é afastar essas pessoas do exercício da cidadania em relação a temas que podem não ter nada a ver com a idade, mas que lhes interessam e em que têm que ter a oportunidade de poder participar. Naturalmente que muitas tenderão a preocupar-se em primeiro lugar com coisas que as afetam diretamente. É legítimo a questão das acessibilidades, a questão dos meios disponíveis ao alcance em matéria de saúde, seja o que for, mas não podem ficar limitados a uma participação à agenda das pessoas idosas, porque a agenda das pessoas idosas é uma agenda de cidadania, como tem que ser a de todos nós.